Eu ia enganjar no quartel. Tava encaminhando, tava decidido pra enganjar no quartel. O Romualdo me liga. O Romualdo de novo. O Romualdo de novo na minha vida. Lulu, o Jean Pain, tem o Eco do Minuano, não era o Eco do Minuano bonitinho. Isso, é só o Eco do Minuano. E o baixista Neide, Neide Erlan, tá saindo. E eu também tô saindo, ele tinha recebido uma proposta, agora eu não me lembro, Daniel, pra onde é que o Romualdo ia ir. Tava indo. Não conseguimos tocar junto de novo. Mas me lembrei de ti, que não quer vir tocar aqui no Eco do Minuano, eu falei pro Jean de ti. Daí, tá, vou aí, vou aí, vamos marcar e vamos aí, fazer um teste. Olha aí. É. Aí o Jean gostou, não, não, Lula, vamos trabalhar junto e tal. Fechou no Eco do Minuano, né? Nessa época tava no Eco do Minuano, o Quinho, do Tia Barbaridade. O Marcelo, do Tia Barbaridade, saiu do Tia Barbaridade na época, veio pro Eco do Minuano, tocar guitarra, canhoto, era canhoto. Uhum. O Quinho. Mano Vargas, que teve aqui. Mano Vargas. Entendeu? Canhoto também. Jean Paim, eu. Quem era o baterista na época, meu Deus? O Mano Vargas. É. Bom, o Eco do Minuano tocava na região de Porto Alegre ali. Sim. Entendeu? Porque na época, Daniel, lá por 90, década de 91, tinha muito baile em Porto Alegre. Cachoeirinha, gravataí, tinha muito baile em todas as regiões de Porto Alegre, tinha bastante, e fazia-se muito baile de Portaria. Muito baile de Portaria. E tudo bombava. Tudo, cara. Tudo. Tudo virava. Inclusive, eu tenho que falar no Clube Farrapos, que eu sinto saudade do Clube Farrapos até hoje. O que era o Clube Farrapos? Quando o Tia Garotos ia tocar lá, era a fila de 500 metros, pra ver o Tia Garotos tocar aquela máquina. E os caras estão bem de novo hoje. O Sandrinho comprou um ônibus novo. O Sandrinho. O baixinho. Ah, louco. Caralho, eu sou fã do Sandrinho. Tia Garotos, sou fã demais, sou fã demais. O trabalho que ele conseguiu fazer, né? E que Deus acompanhe nessa próxima caminhada dele aí, que vai ser gloriosa também. Com certeza, com certeza. Aí tá, Daniel, pra não escapar do fio da miada, o Eco do Minuano, tocando nas regiões de Porto Alegre, grande Porto Alegre, né? Uhum. O Marcelo chegou e falou assim, gente, o Bonitinho tá saindo dos Garotos de Ouro. Olha aí. O Bonitinho, o Bonitinho quer vir tocar com nós. E na época, o Bonito, ele tava, ele tava com toda aquela fome. Sabe quando tu chega assim? A gana. Cara, ele, 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 ele queria muito fazer esse seguro pra acontecer. Ele entrou no Eco do Minuano, aí, houve uma reunião, e a gente sabia da grandeza do Bonito. Aí o Jean concordou em fazer o Eco do Minuano e Bonitinho, né? Sim. Aí o que aconteceu depois, eu não quero falar. Sim, sim. Porque aconteceu algumas coisas que o Jean já falou aqui. Já, já, já. não quero entrar nesse mérito, né? Mas é uma coisa que eu tenho que dizer, o Bonito me botou na parada. Bonitinho me botou na parada. Quando nós gravamos o Eco 92, na City, na antiga Izaec, lembra? Izaec, aham. Nós chegávamos com um ônibus, cara, na frente do estúdio pra gravar. Entendeu? Se encontrava os músicos todos, cara. Que clima, cara. Entra todo mundo no estúdio. Nós criávamos dentro do estúdio as coisas. E aí aconteceu que o grupo gravou um disco em 92, Eco 92. Eco Aflito, na época, né? Te lembra da Eco 92? Não te lembra, né? Eco 92. É, que teve, bem nessa época, em 92, teve um esquema grande falando em Eco 92. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. Negócio da ecologia lá? Sim, lembro. Gravamos um discão lá, cara. O Bonito produziu. E, desde aquela época, eu conheci o Campanha. Outro monstro. Entrei naquele a City que tinha que abrir as duas portas, dessa grossura, cada porta, assim. Clima de estúdio mesmo. O estúdio, o cheiro do estúdio, né? Cheiro do estúdio. As madeiras. Cara, que clima, cara. Que clima, que clima. Não adianta.